O senhor acha que Marina Silva, Simone Tebbit, Alckmin estariam juntos com o Lula em qualquer eleição? É campanha, é normal? Não, nesse caso específico, a Marina, por exemplo, a Simone, entre o Lula e o Bolsonaro, preferiu o Lula, segundo turno. E as declarações públicas? O primeiro não tiveram. Porque é Bolsonaro do outro lado, né? Sim, e teve dois candidatos. Marina esteve com ele no primeiro turno. Sim, dois candidatos, não é? Dois candidatos, tem que escolher, a Marina teve. As declarações públicas, como o de Joaquim Barbosa, ministro que já condenou, né, integrante do PT? Campanha. O cidadão tem o direito de se manifestar, né? Tem o direito. Se quiser, como eu, pode não declarar. Eles falam que é a defesa da democracia, o senhor não concorda com isso? Não, é campanha. Eles acham que, votando no Lula, a democracia está mais preservada, é um direito deles. O senhor acha que o Lula preserva melhor a democracia do que o Bolsonaro? Seria quase que eu declarar meu voto. Ué, depende do quão importante o senhor acha essa questão. Não, essa questão é muito importante, eu tenho o maior respeito por ela. Falando em frente ampla, o Pedro citou há pouco as viagens que você tem feito por São Paulo, né, para ganhar adesão de prefeitos para o lado de Tarcísio de Freitas, e aí prefeitos de tudo quanto é partido, né? Prefeitos, outras lideranças. Republicanos, PSDB, PSC, PP. É uma frente ampla contra a esquerda aqui em São Paulo? Sim, porque o candidato é da esquerda, não é uma frente ampla, é segundo turno. Então, os prefeitos já aderiram à campanha, né, já desde o início dos primeiros dias, e eles estão sendo o centro das outras adesões. Então, é uma caravana que nós fizemos, né, de dirigentes dos partidos que estão apoiando o Tarcísio no segundo turno, e essa caravana percorre algumas cidades, onde os prefeitos da região, parlamentares eleitos ou não eleitos, não é? Vice-prefeitos, vereadores, acabam fazendo uma manifestação pública de apoio. Isso aí, numa campanha, cria clima. E o clima é muito importante numa campanha. E o clima é muito importante.